Sai, sai, sai o quiaba, saia da lagoa Sai, sai, sai o quiaba, saia da lagoa Põe a mão na cabeça, a outra na cintura Dá um rebeldeixo no corpo, dá um beijo no outro Mua! Sai, sai, sai o quiaba, saia da lagoa Sai, sai, sai o quiaba, saia da lagoa Põe a mão na cabeça, a outra na cintura Dá um rebeldeixo no corpo, dá um beijo no outro Mua!